Olá, estamos começando um vídeo novo aqui no canal e hoje eu vou falar com vocês de uma coisa que vocês, assim, como eu pedi as dicas, né, pedi sugestões de vídeos vocês me mandaram e eu vou aos poucos inserindo eles dentro das pautas que eu já tinha e gente, assim, eu preciso de pauta eternamente, então podem mandar eu vou contar hoje sobre os meus óculos de sol pra vocês o óculos de sol é um acessório, acho que diz muito sobre a gente passa muito a nossa personalidade, né, tem gente que coloca aquele olho, aquele óculos que tem aquela armação colorida e tal você já sente a vibe daquela pessoa, né, é muito engraçado isso você sente já quem tem aquela coisa mais fashion, quem é mais séria, quem é mais brincalhona uma pessoa mais, assim, que curte moda vocês estão vendo aí, né, que eu tô mostrando as minhas caixinhas meus óculos, eles vão pulando de caixinha em caixinha, daí um óculos que tá na caixa do outro aqueles óculos que a gente compra às vezes com aquelas caixas trambolhas eu sempre acabo pegando alguma que eu tenha livre aqui e coloco porque, gente, eu ocupo isso dentro de uma bolsa e eu não uso muito bolsa muito grande muito menos em viagem, então é, pro dia a dia não fica prático quando eu vou comprar, que eles me dão aquela caixa a pessoa me olha, tipo, olha a caixa que você tá ganhando e eu olho pra ela e falo assim, me dê uma menor pode ficar pra você, que eu não vou usar, é verdade eu gosto daquelas molinhas, né, que protege obviamente, mas que caiba, né, em tudo bom, vou usar um por um pra vocês verem e antes de eu colocar, quem não tá inscrito no canal gente, se inscreva aqui, por favor vai, vai lá, toca o sininho, né, pra ser avisado senão você vai me esquecer e não vai vir ver os meus vídeos e também tem o meu arroba camila.moida no Instagram me sigam lá, comentem, interajam, salvem, manda pros amigos o post, que quanto mais vocês interagirem mais o Instagram me entrega pra vocês deixa eu começar, número um, vamos lá vou fazer uma brincadeira, tá, entre eu e vocês ó, eu trouxe todas as minhas caixinhas que eu mostrei pra vocês aqui e eu vou abrir uma por uma, tá daí vou olhar e falar ai, nossa, uso muito de um pouco e tal uso muito, tá, óculos pra mim é uma coisa que eu compro pra usar nossa, muito tempo, eu não sou muito de moda de óculos, porque eu tenho um rosto muito fininho então eu compro aquilo que fica bom pra mim esse aqui é um da Fendi, que eu tenho antigo ele até, ele fica meio largo aqui pra mim aí eu fico pressionando ele pra dentro eu gosto bastante, ó, tá vendo? né, ele fica acho que bom no meu rosto e tem uma coisa moderna mas são cores sobras ao mesmo tempo é um modelo que eu uso muito nossa, esse aqui acho que eu comprei, gente em 2014 por aí ó o tempo que faz, tá vendo? óculos bom, óculos é um investimento legal porque ele dura não, gente, nada a ver a caixinha com o óculos enfim, essa caixinha é da Fendi com esse óculos lá da Dimichu esse óculos, eu fiz uma Fashion Week também muito tempo atrás e a assessoria de imprensa da Dimichu me emprestou esse óculos, né? e eu usei muito, gostei muito e quando eu voltei, eles falaram Câmara, você gostou tanto do óculos que a gente vai te dar e eu óbvio que aceitei enfim, ele é muito fofo, ó, tá vendo? ele tem essa lateral ele é bem coringão por causa da cor dele tem essa lateral com esse brilho aqui então, às vezes, aqui em cima eu não tô com uma joia com muita informação ele fica muito bonito ele é muito fácil de usar e sempre quando eu posto sempre alguém pergunta mas, meu, ele não tem pra vender eu duvido a não ser que eles façam um remake dele porque ele é bem antigo bem antigo ah, esse aqui, ó é lá da AC Brasil que é uma marca nacional eu fiz um trabalho com eles e guardei os dois óculos porque eu uso eles muito, gosto bastante esse aqui, ó com essa armação, tá vendo? ele é mais classicão e esse daqui eles tinham tem ainda, tá? porque é recente o trabalho que eu fiz com eles com várias cores eles tinham várias cores, ó ele é mais assim sou clássico sou séria então, pensem assim ele tem essa cara grandona e eu que tenho um rosto bem fininho então, quem tem já um rosto não tão fininho ele, nossa ele cai igual uma luva um óculos bem fácil com essa coisa aqui do lado que combina essa coisa meio animal print aqui do lado com o verde combina bem com o verde gostaram? e é uma marca nacional, gente os óculos lá acho que custam por volta de 300, 200, 300, 400 reais enfim, é bem mais em conta do que os importados e lente maravilhosa tudo muito bacana tá? é... ai, gente esse meu Valentino deixa eu ver se é ele que tá aqui dentro, né? não, não é é um fend, é um fend meu ai, que eu vou ser bem honesta eu comprei mas eu não gosto muito dele, ó tá vendo? vocês gostam? nossa, eu fui na ótica, gente eu olhei, 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 olhei e comprei esse mula mas assim de vez em quando eu uso até pra fazer vale o investimento já tem um tempinho também que eu comprei enfim tudo bem ele é fofo ó, essa haste aqui ó, tá vendo? não uso quanto eu quanto deveria pelo investimento dele mas ok ai, esse eu uso muito comprei é da Bugary tá vendo? esse simbolozinho da Bugary que é essa serpente eu comprei ele em Istambul né, nessas viagens que eu faço com influenciadoras em 2017 eu acho se eu não me engano e eu uso muito ele muito, muito, muito ele é um modelo bem coringão tá vendo a cor dele, ó ele é bem clássico assim também ele é chique não é aquela coisa arrojada tá? mas eu gosto bastante vai com tudo gostaram? ele é lindo, né? adoro esse modelo adoro, adoro, adoro ah, esse aqui é fofo eu uso ele pouco eu deveria usar mais que tonta, né? nem sei de onde que ele é ele é da Miu Miu ó é um animal print tá vendo? ele é bem diferentão, né? nem lembro de onde eu comprei pra ser bem honesta com vocês mas ele é fofo deveria usar mais, né? ele é bem fashion ai, e eu pus até camisa branca pra fazer o vídeo de hoje que é uma coisa bem assim coringa, né? fofo, né? gostei esse óculos aqui eu tô usado ele bastante ó, essa coisa desse gatinho eu não sou muito de gatinho mas esse modelo de gatinho eu gostei ele é de uma marca de uma loja que vende roupa aqui em São Paulo que eu adoro que eu já falei aqui que chama NK Store a NK pra roupa ela não é barata mas os óculos eles saem por volta de uns 800, 900 e eu sei que não é barato também, tá? mas tem uma qualidade muito boa uma qualidade praticamente igual dos óculos importados e os importados estão muito caros, né gente? quem tá indo foçar por aí tá vendo é óculos de 1.800 de 2.000 e poucos reais a não ser de pegar uma promoção legal óculos de sol é muito caro até por isso que eu tenho os meus de muitos anos e assim vocês nem acham que me veem comprando tanto óculos novo que às vezes eu faço trabalho pra algumas óticas aí eu consigo passar lá pincelar aquilo que eu gosto levo depois eu volto e devolvo você entendeu? é um dos privilégios uma das coisas legais da minha profissão também né? mas esses são todos meus de fato e esse aqui é de lá é lá da NK tá vendo? tem essa hastezinha aqui esse rosinha que eu acho charmosinho ó a marca é essa aqui ó escrito NK esses são os óculos que eu tenho mais usados se vocês olharem nos meus conteúdos por aí fora esses que eu pego dessas óticas que eu até comentei com vocês e essa é a minha vibe gente mas eu preciso investir mais em novos óculos que faz tempo que eu não compro óculos por sinal bom espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês me pediram no mesmo vídeo pra fazer o óculos teve gente que me pediu pra fazer das minhas carteiras gente eu não uso mais carteira eu uso uma carteirinha pequenininha deixa eu mostrar pra vocês ó a minha carteirinha que eu uso é uma carteirinha minha da Chanel de muitos anos muitos anos que cabe tudo aqui dentro ó pitu-tuca ó tá vendo não uso mais aqueles carteirões porque não cabe mais em bolsa não gosto de bolsa não é muito de bolsa grande não uso muito então é isso que eu tenho usado ou agora que eu tô pensando a pessoa que me perguntou de carteiras queria carteiras tipo clã de carteiras pra usar mas acho que não acho que era carteira sim né bom se era carteira sim é isso que eu tenho usado me facilita muito também me evita ficar aglomerando porque a gente fica juntando tipo acumulador né também papelzinho notinha não sei das quantas cartãozinho de um que dá um que vai tô fora tem que lipar constantemente também senão não fecha e é isso espero que tenham gostado vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau tchau